Então, boa tarde. Acho que alguns receberam aí, acho que vão começar com uma palavra que não podia ser diferente, que é gratidão. Gratidão, por que essa palavra gratidão? Gratidão, porque a gente está vivo. É o primeiro, a gente acordou hoje, a gente está aqui, estamos respirando e em vivo. Então, acho que não tem uma palavra mais interessante para a gente trazer esse movimento no nosso dia, nos nossos tempos, do que a palavra gratidão, que é uma verdadeira oração. Gratidão por estar com pessoas que a gente ama próximas, mesmo que tantas horas partiam. Gratidão por estar com saúde, superando algumas dificuldades, mas vivo. A palavra gratidão também tem esse sentido de você se cuidar, de você se permitir mostrar o carinho, o amor por você mesmo e, consequentemente, pelo próximo. Então, assim, eu só ia pedir um pouco de silêncio nesse momento e que vocês pudessem, de uma forma carinhosa, na imaginação, se abraçar. Porque é o que mais a gente precisa, a gente sempre falta do abraço do próximo, mas a gente esquece de se abraçar, de se sentir e de agradecer por mais um dia. Com você ser quem você é, com você ser quem você é, e apesar de tantos obstáculos surgindo nesse ano, a gente está aqui presente, participando dessa jornada. Aproveitar também, para quem se sinta também abraçado pelo próximo, através do coração. Sinta o meu abraço, de coração, em cada um de vocês, e que tenhamos saúde, muita força, gata, para que a gente possa superar esse momento. Não é fácil, ouvir muitas perdas, não são números, são vidas, e requer muita atenção, requer muito malabarismo para a gente se adaptar a esse novo, que já é tão atual, e que vai demorar um tempo para que a gente possa realmente mudar. Sejam bem-vindos.